No dia 13 de maio A princesa libertou os escravos da dor Não tem mais preconceito de dor Hoje preto é senhor No dia 13 de maio A princesa libertou os escravos da dor Não tem mais preconceito de dor Hoje preto é senhor A princesa Isabel Assinou libertação A princesa Isabel Assinou abolição Preto ganha um milhão Hoje preto é patrão No dia 13 de maio A princesa libertou os escravos da dor Não tem mais preconceito de dor Hoje preto é senhor No dia 13 de maio A princesa libertou os escravos da dor Não tem mais preconceito de dor Hoje preto é senhor A princesa Isabel Assinou libertação A princesa Isabel Assinou abolição O preto ganha um milhão O preto ganha um milhão Hoje preto é patrão No dia 13 de maio A princesa libertou os escravos da dor Não tem mais preconceito de dor Não tem mais preconceito de dor Hoje preto é senhor O preto ganha um milhão gar a destino Não tem mais preconceito de dor O preto ganha um milhão O tr governments Deão ter e das 薪